Após mais de sete horas de cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, o presidente Jair Bolsonaro foi transferido para a unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein. De acordo com o primeiro boletim médico, ele se encontra clinicamente estável, consciente e sem dor. Bolsonaro também recebe medidas de suporte clínico, prevenção de infecção e de trombose venosa profunda. A cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal, a que foi submetido o presidente, não teve intercorrências nem necessidade de transfusão de sangue. No procedimento, foi feita a reconstrução do trânsito intestinal e a destruição das aderências decorrentes das duas cirurgias anteriores. O vice-presidente Hamilton Mourão assumiu interinamente a presidência por 48 horas. Passado este período de repouso absoluto, está previsto que Bolsonaro permaneça na capital paulista durante dez dias, despachando do hospital. Bolsonaro foi internado na manhã de domingo para a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. O presidente utilizava a bolsa desde que sofreu em um atentado uma facada no abdômen em 6 de setembro, durante um ato de campanha em Juiz de Fora. E aí E aí